Eu sou muito insegura e preciso ficar revisando tudo várias vezes. Meus deveres de casa, por exemplo, eu sempre acho que fiz algo errado e por isso eu fico conferindo até na hora de dormir, mesmo minha mãe falando que está tudo certo. Eu ficava com muito medo. Tinha medo de que meus pais tivessem deixado a porta aberta. Tinha medo de ter esquecido a torneira aberta. Tinha medo de não ter colocado todo o material na mochila. E assim eu ficava horas conferindo, conferindo e conferindo. Meus pais já estavam cansados disso. Foi aí que descobriram que isso poderia ser toque e me levaram na psicóloga. Com o jogo do toque eu descobri que era um monstro inseguro falando na minha cabeça. Aprendi a ignorar o que ele falava e hoje já não tenho mais esses medos.